What you do fam, eu estou Yanomami e eu espero que vocês também estejam. Então, hoje eu vou fazer um vídeo que é um Draw My Life e vou compartilhar a minha vida convosco. Eu nasci no ano de 1992 em Cabo Verde, porque os meus pais e a minha irmã viviam lá. Eu vivi pouco tempo lá em Cabo Verde e logo depois eu, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais velha, que é 8 anos mais velha que eu, voltamos para viver aqui em Moçambique. E vivemos todos em casa dos meus pais e também tinha duas tias que viviam lá comigo. Quando eu era criança, eu era muito inteligente e eu estava numa escolinha, eu não sei se é 7 de setembro, 25 de setembro, 16 de setembro, é alguma coisa de setembro? Eu acho, não é que é setembro, mas não me lembro bem. Eu lembro de uma vez eu ter me destacado num concurso de inglês, porque eu sabia contar de 1 até 100 inglês. Então, eu era muito famoso lá porque sabia falar inglês e muitos não sabiam falar, porque eu tinha boas notas e especialmente porque eu tinha um pão e atrás da cabeça eu tinha uma trança que fazia um rabo de cavalo. Ai, eu tenho boas lembranças daquele lugar e daquele tempo. Mas logo depois eu cresci e na minha primeira classe eu fui estudar no colégio Arco-Íris. Na verdade, eu não gostei muito, mas até era cool. Tinha alguns amigos, mas não tinha muitos. Eu vinha a fazer muitos, mas muitos amigos mesmo, porque eu estudei da segunda a quinta classe no Sternatilundi. Foi ali onde eu fiz muitos amigos. E eu gostava muito da escola, era muito divertido. E até porque fui lá naquela escola, na quinta classe, onde eu tive a minha primeira paixão, o meu primeiro beijo, o meu primeiro namoro. E o meu primeiro chifre também! Porque foi aí onde começou a história de estar sempre a ser chifrado. Eu sempre fui muito chato, muito chato. E até hoje eu sou muito chato. Mas eu sempre tive muitos amigos. Eu não sei se é porque naquele tempo também eu tinha muitos bonecos de Action Man. E Action Man era a cena. Tinha também Playstation 1, depois tive o Playstation 2. Tinha a Trotinet. Ah, também tive Nintendo. Mas foi da sexta classe até a décima segunda, onde eu fiz muito mais amigos, porque estudei no colégio Kitabo. E acabei conhecendo muita gente que até hoje são amigos meus. E com muitos ainda tenho uma boa relação. E esperem, agora quero arrotar. I'm sorry, perdão. Eu dizia que eu tive muito boas relações lá, com muita gente ainda converso. Mas só que o meu interesse pela escola estava a diminuir. E o meu interesse pelos estudos começou a diminuir. E eu comecei a perder o feeling de estudar. Comecei a ter muitas negativas. Eu lembro que foi na sexta classe que eu tive o meu primeiro zero. Acho que foi a história, se não me engano. Eu não sei se era por ter mudado de escola. Eu gostava muito do Ilundi. Acabei indo para o Kitabo. A única coisa que eu queria saber era capoeira, porque eu fazia capoeira. Era xadrez, porque eu jogava xadrez. E também jogava futebol. E futebol veio a ser a minha maior paixão. Então, foi nessa altura que eu comecei a fazer amigos. Mas como eu tinha notas muito baixas, eu fiz amizade com aqueles que também tinham notas muito baixas. Até porque os que tinham o narizinho empinado e tinham muito boas notas. Eram o narizinho empinado e tinham boas notas. Eu não queria saber deles, porque eles também faziam bullying. E foi nessa altura onde eu comecei a levar todas as minhas faltas vermelhas. Todos os anos eu levei falta vermelha. Levei porque fui de pantufas para a escola. Levei porque comi na sala. Levei por insultar o professor. Levei por falsificar a assinatura no teste. Eu levei falta por tudo. Naquela altura, eu era muito, mas muito tímido. Como a minha irmã também estudou no Kitabo. Então, todos os professores conheciam a ela. E ela sempre teve super notas. Estava sempre no QH. E todo mundo conhecia. Então, todo. Mas todo mundo caia para cima de mim. Tipo, por que tu não podes ser como a tua irmã? Porque ela sempre tentava motivar-me, né? Eu lembro de uma vez que ela queria motivar-me. E o que ela dizia era sempre... Se tu tiveres boas notas e tudo mais, vamos sair juntos. Eu vou te levar a passear e tal. Eu lembro de uma vez que ela levou-me a sair. E íamos para a casa de um amigo. Enquanto nós estávamos a caminho, ela disse... Não comenta com ninguém, nem com os pais. Porque nós estávamos aí para lá. Eram os miúdos cheios de dinheiro. Mas eram muito molentes. E o meu pai não gostava nem um bocado deles. E tinha um jogo. Já não lembro do jogo. Acho que era no Street Fighter que faz isso. E depois tem aquele gajo que faz o... Então, esse som ficou na minha cabeça. Eu saí de lá e tudo o que eu dizia era... E estava sempre a fazer isso. Cheguei em casa e lembro de ter cumprimentado os meus pais. E fiquei a dizer isso durante muito tempo. Até que em algum momento a minha mãe ou o meu pai perguntou. Já não lembro. Tipo... Mas Kelvin, onde foi que eu estou a aprender isso? Are you? Ganar you? O que isso significa? E eu, na maior honestidade... E também porque era muito burro, né? Eu acabei dizendo que... Ah, foi porque eu estava a jogar um game em casa do... E eu disse o nome da pessoa. E o meu pai ficou tipo... Com quem que tu foste? E eu disse que tinha ido com a minha irmã. Foi aí onde eu me lembrei que ela tinha dito... Ai, de ti se contar de alguém. Mas só que já era tarde demais. E tudo que eu me lembro nesse dia é de ouvir berros da minha irmã. Porque o meu pai estava a educá-la, né? Eu não sei se vocês entendem o que é o educar que eu estou a dizer. Ah, eu esqueci de me dizer. Em 2002, a minha irmã mais velha foi estudar fora. Então, ela sempre se destacou no meio de todos os colegas lá. Fez o primeiro ano super bem. O segundo super bem. E depois tinha entrado no terceiro ano no ano de 2004. Em julho de 2004. E estava todo mundo feliz a dizer... Ah, vens de férias para cá ou vais para algum lugar. Estava tudo muito bem. E eu lembro... E num sábado, o meu tio chegou e disse que era para irmos para a minha casa. Por algum motivo. Eu já não lembro o que ele contou. E quando eu cheguei à casa, eu vi que tinha muitos carros lá embaixo. A porta estava aberta. A porta da minha casa nunca está aberta. Mas a porta estava aberta. E tinha muitos tios, avós, senhoras que eu não conheço. E todo mundo... Eu não estava a entender porque todo mundo estava na minha casa. Até que o puxaram para um canto. E um avô meu contou-me que a minha irmã tinha perdido a vida. E foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Até hoje. Na verdade foi muito, mas muito triste mesmo. Porque eu gostava muito dela. Eu sempre amei muito a ela. Nós discutíamos muito. Eu lhe irritava. Eu queria sempre dormir com ela. Ela não. Claro, eu era irmão mais novo. Então eu chateava ela. Eu queria estar sempre perto dela. Eu questionava-me. Por que a minha irmã? O que ela fez de errado? O que aconteceu? Foram momentos muito tristes. Não só para mim, como para os meus pais. Graças a Deus eu consegui superar. Minha família conseguiu superar. E hoje estamos aqui. Acho que isso serviu para nos unir cada vez mais. Bem, não digo que teve de morrer alguém para nós nos aproximarmos. Mas aquilo fez com que nós nos aproximássemos. Claro que ainda lembramos dela. E temos super lembranças de tudo que acontecia. Uma das que eu tenho é que ela levou porrada com o meu pai. Estava a bater a ela e tudo mais. Mas já. Foi muito, muito triste. Mas depois ficou muito nice. Então já. Foi aí onde eu fiz um grande amigo. Alguém que eu conheci quando eu entrei na escola. Mas não conversava muito. Mas depois ficamos muito. Mas muito amigos mesmo. Éramos tão amigos. Tão amigos que... Isto é um pouco constrangedor. Mas sei lá. Eu não sei se todos os rapazes fizeram isso. Mas uma das coisas que nós fazíamos era. Ou eu ia para a casa dele. Ou ele vinha para a minha casa. E depois nós competíamos para ver quem tinha. O maior que o outro. O nome dele é Nuno Ferreira. Se hoje eu tenho um canal no YouTube. Quem contribuiu muito para isso acontecer foi o Nuno. Ele não faz ideia disso. Porque eu não abri o YouTube naquela época. Fui abrir muito tempo depois. Mas ele foi uma pessoa que contribuiu. Para que eu pudesse ter um canal. E sair-me um pouco bem diante de câmeras. Então o Nuno era muito engraçado. Toda a gente gostava dele. Todas as meninas olhavam para ele. Ele vestia bem. Ele jogava futebol. Ele tinha a atenção de todo mundo. E eu comecei a olhar para ele a dizer. Também quero poder ter isso. E como eu queria muita atenção. E eu lembro que naquele tempo. Estava muito na moda no Kitab. Todo mundo queria ser rapper. Então eu fiquei tipo. Acho que eu posso fazer isso. Só que as minhas letras eram muito. Mas muito off. Então eu pegava a letra de rappers americanos. E traduzia. Fazia umas rimas. E depois cantava para os meus colegas. Comecei logo a ter a atenção que as pessoas davam. E era isso que eu queria tanto. Comecei a ganhar fama na sala. E depois eu comecei a dizer. Quem sabe eu posso ter um rapper que vai sair da escola. Vou ser muito famoso. Eu lembro que uma vez havia uma competição no Kitabo. Era uma feira. E havia uma competição de rap. De música e tal. E foi aí onde eu vou dizer. Conheci o Hernani. Eu não sei se ele lembra disso. Mas ele tinha um amigo. Chamava-se Domingos. E ele também rapava. E aí estava tudo bonito. O Domingos cantou primeiro. E todo mundo gritou. E depois entrou o Hernani. E todo mundo gritou. E de repente eu entrei. É o pior dia da minha vida. É melhor eu largar esta vida de rap. Uma das minhas tias. Que é a irmã do meu pai. Que eu disse que viveu conosco. Foi viver em Portugal. E ela ofereceu-me uma webcam. E foi com essa webcam. Que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Até o YouTube. E é aí onde entrou o Nuno Ferreira. Um dia ele chegou e disse. Brother. Tu tens câmera. Vamos a fazer vídeos. Nem sabíamos que existia YouTube. Nem nada. Mas na verdade nem era para postar. Era mais para nós vermos. E nós nos divertimos. Então fazia vídeos. Eu, o meu primo e ele. E eram vídeos tipo coisas engraçadas. Piadas. Rap. E outras coisas. Então acabou sendo a primeira câmera que eu tive. Mas na parte dos vídeos de piada. Claro que eles preferiam o Nuno. Porque o Nuno era muito mais engraçado que todos nós. Principalmente que eu. Eu era o pior de todos. Porque eu forçava piadas. Eu nem sei como é que eu consegui ter namoradas. Acho que é por isso que todas. 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 Ok. Não vou dizer todas. Mas a maioria das namoradas que eu tive. Todas me chifraram. Um tempo depois eu acabei a escola. Que é o ensino secundário. E depois entrei para a universidade. Entrei para a UAM. Para a faculdade veterinária. Eu lembro que no momento que eu entrei. Eu estava feliz por ter entrado. Mas eu ainda tinha aqueles meus momentos de ups and downs. Ups and downs. Muitas vezes eu sentia-me deprimido. Muitas vezes eu sentia-me que não era importante para ninguém. Na verdade eu só me sentia feliz quando eu estava a fazer as coisas que eu mais gostava. Vocês lembram-se que eu falei no início da minha paixão por futebol? E foi aqui onde ela veio se revelar muito. Eu já jogava futebol. Tipo normalmente. Mas jogava futsal. E eu decidi que eu queria mesmo seguir a carreira de um jogador de futebol. E comecei a jogar mais a sério. Comecei a tentar ser profissional. Joguei aqui em Moçambique. Em alguns clubes. E tive a oportunidade de ir para a África do Sul. Fui à África do Sul. Fazer alguns testes. Não consegui ficar lá. Então voltei e continuei a jogar futebol. Caio em Moçambique. Em muitos clubes. E até que um dia parei disso. Eu só estou a trazer tristezas à minha família. Porque eu parei de estudar. E já tinham passado mais ou menos um ano e meio que eu não estava a estudar. E eu não fazia nada da vida para além de jogar futebol. E eu não via aquilo a levar-me a algum lugar. Então eu decidi que assim como foi com o rap. Eu deveria parar de jogar futebol. Mas nesse mesmo ano. Antes de eu viajar para a África do Sul para ir fazer o meu teste. Eu lembro que eu já tinha aberto a minha conta de Youtube. Mas não postava nada de mais. Postava vídeos a dançar. Coisas do género. E eu lembro que uma das vezes eu estava muito para baixo. Mas muito. Mas muito para baixo mesmo. E por algum motivo eu abri o Youtube. E eu vi o vídeo de uma moça brasileira. E ela falava sobre alguns problemas que eu também estava a passar. E como ela estava a lidar com aquilo. Como aquilo irritava. E eu comecei a dizer. Mel. Ela passa mesmo as coisas que eu. E ela está aí. Está a falar na boa. Está a falar para todo dia. Eu não tenho coragem de falar para ninguém. Comecei a ver muitos vídeos dela. E eu lembro que aquilo fez-me tão bem. Fez-me tão bem. Porque eu consegui sair daquele meu momento de tristeza. Para um momento de felicidade. Então eu disse. Uau. Se ela consegue. Por que eu não consigo? Eu saí daquilo. Comecei a ganhar feeling. Eu disse. Eu também quero gravar coisas sobre a minha vida. E também quero falar algumas coisas que eu vejo. E foi assim. Onde tudo começou. E não foi muito, muito difícil. Porque lembra-se que eu tinha falado do Nuno. E nós já fazíamos vídeos com a webcam e tal. Então eu já sabia olhar para a lente. Com que tom de voz eu tinha de falar. Que expressões faciais eu deveria fazer. Para as pessoas conseguirem me sentir. Eu lembro que o meu primeiro vídeo. Tipo um vlog. Vlog mesmo. Foi um sobre lagging. Que em 3 horas. De repente já tinha 40 views. E em um mês eu continuava com 100. Não passei de 100. Mas pronto. Mas para mim era muito. Mas muito crazy. Porque eu ficava tipo. Brada. 40 pessoas estão me a ver. 40 pessoas estão a rir do que eu estou a fazer. Então eu fiquei tipo. Brada. Eu vou continuar a fazer isso. E foi assim que eu comecei a fazer demais vídeos. Ah e já agora. De onde veio o nome Neymar? Quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu vi uma reportagem do meu chamado Neymar. Falavam dele como. Alguém que seria a promessa no futebol. No tempo em que ele explodiu. Como o Neymar. Ele ainda no Santos. Eu também me intitulava Neymar. E eu gostava tanto dele. Que eu disse. Como é que eu posso fazer. Com que eu fique como o Neymar. O tal promessa. Que em algum momento vai explodir. E como o meu nome é Kelvin Mike. Eu peguei o Mike. E peguei o Neymar. Então pus Neymar. E foi daí onde saiu o nome. E essa história. É estúpida. Eu sei que é estúpida. Mas foi daí onde surgiu o Neymar. Mas como a minha vida não estava a dar certo. Em termos de namoro. Eu tinha sido chifrado de novo. Estava sozinho. Não do relacionamento que eu vos falei. De um ou outro. Eu disse. Eu fui muito chifrado. Então. Naquele momento eu comecei a ficar off. E eu voltei a ficar deprimido. Parei de fazer vídeos. E comecei a focar um bocado na escola. Até que foquei. Parei de ver vlogs de pessoas. E fiquei off. Eu lembro que nessa altura também entrei numa igreja. Ou agora faço parte de uma igreja. Que é a Igreja Evangelica. Assembleia de Deus. E eu amo muito estar naquele lugar. Eu amo muito. As pessoas estão naquele lugar. As pessoas me respeitam. As pessoas me amam. E foi aí onde eu aceitei Cristo. E comecei a minha caminhada com Deus. E hoje eu sou alguém que as pessoas olham para mim. Uns chamam pastor. Outros só chamam Jesus Freak e tudo mais. Mas eu gramo. Eu gosto mesmo. E eu quero ficar lá para sempre. E quando a minha vida voltou a fazer sentido. Começou a dar tudo certo de novo. Não tudo. Porque na escola estava a rochar. Porque ninguém fica dois anos sem estudar. E volta a bombar. E eu voltei a ver um vlog da mesma pessoa. E eu disse. Meu. Eu já me tinha esquecido como isto me alegrava. E se eu. O que estava tão bad. Agora estou maninho pumped up. Estou feliz. Estou alegre. Por ver que alguém passa as mesmas coisas que eu. Porque eu também não fazer. E alguém pode estar triste. Então eu disse para mim mesmo. Eu vou voltar a gravar vídeos. E dois anos depois voltei a gravar vídeos. Comecei a postar toda hora. Pelo menos uma vez por mês. Eu postava. E até que ganhei feeling. Comecei a gravar cada vez mais. Cada vez mais. Até que chegou hoje. E estou aqui todo motivado. Para poderes dizer que. Como vocês ouviram. Eu fui uma só que foi muito chifrada. Eu consigo pegar tudo aquilo de mal que acontece comigo. E dizer. Eu. Aconteceu mal. Mas. O pior não aconteceu. Eu vou passar por cima. Se eu conseguir passar por cima. E eu passei por tanta coisa triste. Por que que tu. Que estás a ouvir isto. Ou estás a ver isto. Não podes também dar certo. Assim como eu estou a começar a dar certo. Mas. Queria mesmo dizer. Muito obrigado. O que me fez. Gravar este vídeo. Em primeiro lugar. Foi cada um de vocês que vêem os meus vídeos. Porque isso é que dá-me feeling de gravar cada vez mais. Eu não sei se vocês sabem. Mas quem faz o artista. São as pessoas que assistem. Ou que acompanham o artista. Então. Eu sou simplesmente Kelvin. Mas por causa das coisas que vocês têm feito por mim. Por que vocês têm compartilhado. Por que vocês têm gostado. Vocês riem. Às vezes não tem piada. Mas mesmo assim. Vocês deixam o like. É isso que me dá motivação. São vocês que fazem do meu name Mike. E é por isso que eu fiz este vídeo. E outro grande motivo pelo qual eu fiz este vídeo. Foi porque finalmente. Cheguei aos mil inscritos. Yes fam. Eu finalmente consegui mil inscritos. E eu estou muito feliz por isso. E eu não sabia que tipo de vídeo fazer. Para mostrar a minha felicidade. Então eu pensei. Por que não fazer um Draw My Life. E contar um pouco da minha vida. E para motivar a todos vocês que estão para baixo. A dizer. Yo. You can. Levanta a tua cabeça. Se não o chifre bate o chão. Ah. E antes de acabar. Eu devo dizer que. Também estou numa relação. Que já estou há 5 anos. Meu Deus. Estou há muito tempo. E. I did this. Me mete chifres. Mas bem. Era mesmo isso fam. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma coisa muito importante pessoal. É que. Yes. Cheguei mil inscritos. Sim. Cheguei com a vossa ajuda. Muito obrigado. Mas eu não gostaria de parar por aqui. Eu gostaria de ir muito mais. Muito mais. Muito mais. E para isso. Eu preciso que cada um de vocês. Que não é inscrito no meu canal. Que se inscreva no meu canal. Aqui em baixo tem um retângulo em que vem inscrito. Subscribe. Então cliquem nesse botão. E inscrevam-se no meu canal. Foi só isso. Eu vejo-vos daqui a alguns dias. Ou na próxima semana. Eu não sei. Vamos ver. E muito obrigado mais uma vez. Pelos me inscritos. E. Escoi.